Esse cara, FacePay, é a maior loucura que eu já havia inscrito fazendo. E eu achei que eu estava sacando a faca e duas armas. É o meu primeiro saco, papo 10. Compre e vende skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Guys, e o mais inacreditável, olha quanto ele depositou. Ele depositou 20 dólares usando o cupom PROFIT. 20 dólares virou 26 dólares. Ele abriu a caixa Saulo Minim, ele veio com sede ao bote na Saulo Minim. Caralho, ele abriu só duas caixas Saulo Minim. Ganhou a M9 Gamma Doppler com um provébile 99996. Ele precisava do provébile 9997. E aí, ele se confundiu e achou que estava sacando a M9 e mais duas skins. No caso, foi a SG, a P2000 e a M9. Ele criou um contrato de troca, achando que estava sacando. E esse contrato de troca maluco que ele fez, tinha 12% de chance de vir uma skin entre 400 e 600 dólares. 12% de vir de 600 a 800. 11% de 800 a 900. Mas a chance de dar bom no contrato era mais ou menos aqui, né? 20% de chance de vir um item acima de 1.800 dólares. Ele pegou um 81,8, que foi na bita para não dar merda. E no final das contas, ele sacou uma Alpi Medusa de 2.200 dólares. Olha que linda, velho. Eu estava tentando raciocinar o que levaria alguém a fazer isso. Agora eu entendi. Foi sem querer. Foi errei e fui moleque. Mas no final das contas, foi recompensado. O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Hal Float 0.17. E todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambit, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Mano, posso considerar que ele cometeu o maior erro da história do canal? Que a gente já viu um inscrito cometendo algum erro assim. Porque, irmão, ele não colocou uma K, a Imperatriz, no contrato. Ele colocou uma M9 Gama Doppler no contrato. Não, eu já fiz várias cagadas, mas tudo cagada intencional, né? Tipo, eu fui lá, fiz o contrato de maluco e tal. Mas querendo. Aqui ele não queria fazer isso. Float 0.39, um float muito bom para uma bem desgastada. Está praticamente food tested. Mano, na história da conta dele aqui no csgo.net, ele depositou 30 dólares. O mínimo ali do contrato já seria um puta de um PROFIT. Mas você consegue pensar, você tem a M9 na sua mão, comete um erro de colocá-la no contrato e ganha um item de 600? Tipo, ia ser broxante. E o pior de tudo é a galera aqui no Discord. Olha isso aqui. O cara faz um contrato sem querer e ganha. Saulo, faz a boa para esse cara. Como que você sabia que foi sem querer? Ele me chamou na Steam, Saulo. Caralho, o Maicon é o Maria Fifi do Discord, velho. Que mano louco. Aqui a galera, a galera foi julgando, né? Esse merece um conteúdo. Colocou 20 doll. Aí o Vitor, olha o contrato. E acho que o contrato era para tirar a faca. Ele não sabia nem sacar a faca. Fez o contrato. Sorte do caralho. Mano, essa alpe que ele ganhou vale simplesmente 10 mil reais no Pix. Tá aqui, a mais barata com float 0,39. Não precisa nem fazer o cálculo, mas vamos fazer do mesmo jeito. 10 mil mais 35%, 3.500. 13.500 reais valor de skin. É como se essa alpe desse para ser vendida na Steam por 13.500 reais. Mas não dá, né? Tem encomenda aqui por 11 mil. Inclusive tem venda, registro de venda por 11 mil reais. Mas é porque ela vale mais do que esse valor, né? Então não faz sentido vender por esse valor aqui na Steam. Irmão, cupom Profit. 30% de bônus. 300 dólares de presente para você. por esse mega, ultra conteúdo que você gerou. Mano, uma Bowie Brightwater. A Bowie tá bem legal agora que fica aparecendo as duas mãos. 94. Ai, me beitou. Ô, Alaska, só uma curiosidade assim, nada a ver com nada. Por um acaso, você gosta do 4,20? Não. Ah, não. Então, se você gostasse, a gente ia colocar 4,20% aqui. A gente ia colocar 4,20% aqui, entendeu? Porque vai pagar do mesmo jeito. Vamos querer. Não é pinte muito essa faca. O cara já ganhou uma Alpe Medusa. Faz a good aí pra nós, né, Cigonete? Pô. Mano, então já vamos botar essa Bowie aqui pro bolso. E agora eu vou num outro meta. A gente depositou 300 dólares, ganhamos já a faca de 150, ainda estamos com 278. Agora eu quero uma luvinha pra ele chamada Cool Minds. Conhecida como a luva do verdadeiro. Mesmo 5 dólares, será que paga em sequência? Ou é bom em te esquipar Red? Não, não vou esquipar Red, não. O Freud tem a sorte aí. Não é Freud, Saulo. Se fala Frodo. Frodo? Tipo o Senhor dos Anéis? Não, é Freud mesmo, Saulo. Ah, tá. Podia pagar essa luvinha também, hein, mano? Podia. Saulo, pelo Freud. 4,20% paga. Ai, meu Deus do céu. Não vai pagar não, velho. Eu tô achando que esse Freud não... Se não pagar, esse Freud não tem nada a ver com 4,20. Vocês me trollaram. Porque todo inscrito que fala que gosta do 4,20, a gente chega aqui e coloca 4,20 e dá bom. Ai, CS Gonete, paga essa luvinha aí, por favor, velho. Canalha! Por favor, CS Gonete, só essa luvinha. Só essa luvinha. Não é pedir muito. Ele ganhou só uma medusa hoje e uma faca. Cabe essa luvinha também? Cabe! A gente não quer mais nada. Só a luva. Só a luva. É, a luvinha eu não sei se vai vir, não. Pior que aqui eu não meti o louco, guys. Aqui foi no azar, mesmo. Não dá nem pra falar. Pô, Saulo, meteu o louco. Não. Aqui foi na zica, mesmo. Foi na zica. Caixas gratuitas, a gente vai ter uma última oportunidade. Pegamos uma faca pra ele e ele ganhou a medusa, né? Ele depositou 20 dólares, guys. A gente ganhou pra ele uma faquinha de 836 reais, que dá 150 dólares. Eu depositei pra ele 300 dólares. Então, 300 virou 150. Não deu bom. Se tivesse vindo a luva, teria sido perfeito. Mas... Saiu com a faca, saiu na gude. O presente meu pra ele, então, foi essa faca. Ele, por si só, depositou 20 dólares. E ganhou uma Alpi Medusa de 10 mil reais no Pix. 13.500 reais, valor estímulo. Olha o float dela, 0.07. Praticamente Factory New. Olha que faquinha bonita, velho. Ah, legal. Muito obrigado, Saulão. Eu nunca ganharia essa Alpi se eu não tivesse achado seus vídeos no YouTube. Pô, tamo junto, irmão. Obrigado pela confiança. Obrigado por ter usado o cupom Profit. Obrigado demais. E parabéns. Porque isso que você fez, não é qualquer um que faz. Você teve uma sorte cabulosa. Isso que você fez, ninguém faz. CS igual.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. O maior erro já cometido por um inscrito no CS igual.net. Isso aqui foi o maior erro sem intenção da história. Mas que no final o erro virou acerto em cheio. Parabéns, meu querido. CS igual.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Tamo junto. E parabéns. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho